E aí, Davi, vamos gravar 24 horas comendo pizza? Fala galera do YouTube, aqui é o Jovem Trangente, estou começando mais um vídeo. E bom gente, hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês, que é fazer 24 horas comendo pizza, gente. No vídeo passado que vocês curtiram bastante comendo 24 horas no McDonald's, e hoje eu estou trazendo 24 horas comendo pizza. E gente, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que eu vou passar a bota, porque eu acho que é pizza, né? Pizza é pizza, né gente? Daqui a pouquinho eu vou pegar meu celular, que está quase nada a dar almoço, vou pedir uma pizza, pizza, um sotaque brasileiro. Vou pedir uma só que eu acho que dá pra eu comer, né, no almoço e na janta. E gente, se você já está gostando do título desse vídeo, já vai deixando seu like aqui no vídeo. E também, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, por causa que as pessoas que não estão inscritas não estão assistindo os vídeos novos. Então, se você não quiser perder nada do que eu posto aqui, você tem que se inscrever no canal. E gente, também me siga na minha rede social, se está aparecendo aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu posto pelas coisas que eu estou fazendo na hora, a minha rotina diária. E se você não me segue lá, você está perdendo muita coisa. Então, gente, bora pro vídeo e vamos parar de enrolação. E aí, Davi, vamos gravar 24 horas comendo pizza? Tá preparado pra eu comer pizza? Aham. Você gosta de pizza? Aham, só se pôr de ovo. Você só gosta de pizza de ovo? Por quê? Chocolate branco. Também, mas eu vou pedir só um. De ovo, então. Vou pedir metade de ovo e a metade de pimenta, pode ser? Metade de ovo e então metade de frango com pimenta que você gosta. Só com pimenta. Olha lá a gente azul. Olha lá. Olha lá. Galera, eu acabei de pedir as pizzas. Minhas pizzas. Olha, entregador a caminho. Tá com a gente que já está vindo pra casa, meu Deus. Vamos esperar chegar aqui, que vai ver que daqui a pouco eu volto pra você. A gente chegou. Pizza! Pizza de chocolate. Galera, pessoal, sai rolando daqui a pouco. Semana passada foi 24 horas comendo lanche. E essa semana 24 horas comendo... Pizzelo! Comenta aí mais alguma coisa que você vai ver eu fazendo 24 horas, pode ser passando 24 horas na piscina. Eu já piso no telhado. Comenta aí embaixo. Ei, Davi, o que você está sentindo comendo pizza no Armoz? Eu estou sentindo. É, você está gostando? É bom? É bom muito, muito bom. Agora eu quero ver na janta. Na janta eu sou enjoado de comer pizza por hoje. Eu não vou não. Mas nós não podemos comer pizza todo dia não. Porque pizza, tipo, comer todo dia faz muito mal pra saúde. E engorda também, né? É. Galera, agora eu vou lá tirar umas fotinhas pro Instagram. Se você ainda não me segue, está passando aqui em cima pra você me seguir lá. Me segue lá, porque eu estou postando muitas coisas que eu posto no meu dia a dia. Que eu faço no meu dia a dia. E é muito importante você me seguir lá pra vocês não perderem nada do que eu posto aqui. Gente, a foto de hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar os baralhos e jogar eles assim, ó. Porque quem não sabe, quem me acompanha faz tempo, sabe que eu era mágico. Olha aqui, eu vou até fazer uma mágica pra vocês, ó. Preste atenção nessa carta aqui, ó. Não pisca, se você piscar você vai perder, ó. Até que eu deu a doida errado. E aí, gente, eu vou pegar o baralho assim. Vou fazer um riffle shuffle e tacar as cartas pro ar assim pra frente. Pelo menos isso que eu fiz. Ô, gente, eu tô vindo aqui nesse vídeo aproveitando que eu tô falando de comida. E é um assunto interessante que todo mundo gosta de comer. E, gente, eu vim perguntar pra vocês se vocês estão curtindo essa nova temporada do canal. Esses vídeos diferenciados que eu tô trazendo. Eu saio da mesmice do que todas as pessoas fazem no YouTube. Eu quero saber, supina aí nos comentários. Se você tá gostando desse tipo de vídeo, escreve aí nos comentários pra mim. Se você ainda não comentou nenhuma vez, comenta aí. Vai, vão interagir um pouco, galera. E, gente, daqui a pouco eu tenho que comer mais algumas pizzas. Que já quase chegando a hora de jantar. E minha janta vai ser saber o que é pizza de novo. Porque é 24 horas comendo pizza. A galera já tá ficando a noite, é quase 7 horas da noite. Já entardeceu. E, gente, esse pôr do sol aqui na minha sacada, todo dia, é um pôr do sol. Um mais lindo que o outro, gente. Olha isso. Olha a planta da minha mãe, ó. Abriu hoje, bonita, né? Hã? Uhum. Aí, gente, ó. Vamos fazer um peixe que se ela é carnívoro. Não, não vai se não, não vai fechar. Não é carnívoro, ó. E, gente, daqui a pouco vai estar na hora de a gente comer mais pizza. Porque já tá na hora de jantar quase. Aqui em casa a gente janta lá por volta de 6 horas da tarde. Por causa que, senão, minha avó fica brava com a gente. Porque ela gosta de comer 6 horas da tarde. E, por isso, nós temos que comer 6 horas da tarde com ela. Porque, senão, ela fica brava e dá xerique. Não é? E dá uma chucha que ninguém aguenta. A Lully também, gente, fazendo parte do meu vídeo. Então, nós temos a lua, a florzinha e o céu, ó. Olha aqui. Agora, chocolate. Gente, acabei de comer a pizza. Acabei de jantar a pizza. Então, ao todo, tá quase completando. 20 horas comendo a pizza. Só falta eu tomar café de pizza amanhã. Só que eu não sei se for da conta de comer café e pizza. Por causa que eu já comi no almoço e já comi na janta. E amanhã a gente vai comer pizza duas vezes por dia. E, galera, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não foi previsto terminar o vídeo por aqui. Mas eu vou terminar porque eu preciso mandar pra pessoa que vai editar já. Gente, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também se inscreva no canal pra vocês não perguntarem nada que eu posso ter aqui. E foi isso o vídeo. Valeu, falou e até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.